E a UFSM participa mais uma vez do Projeto Rondon. Entre os dias 25 de janeiro e 10 de fevereiro, uma equipe de dois professores e oito alunos vai para a Operação Portal da Amazônia, no município de Senador Larroque, no Maranhão. Em outubro, o professor que coordena a equipe fez uma viagem precursora até o local da operação. Entretanto, o município que foi contemplado inicialmente era o município de Aguiarnópolis, no Tocantins. Nós fizemos todo o levantamento, depois que nós estávamos terminando o levantamento, o município desistiu da operação, alegando falta de recursos financeiros. Então, a coordenação do Projeto Rondon nos designou para outro município, chamado Senador Larroque, que fica no Maranhão, a uns 30 e poucos quilômetros de Imperatriz. No último dia de viagem, foi possível trazer as necessidades do município para a universidade readequar os projetos. É um município extremamente carente e todas as ações que nós podemos realizar lá serão bem-vindas. O município hoje está preparado para receber os rondonistas, está aguardando ansiosamente esses rondonistas para que as necessidades deles sejam supridas. Não totalmente, mas ao menos um início do que se pode fazer com o Projeto Rondon. O grupo, que foi dividido em duplas, vai desenvolver atividades nas áreas de comunicação, meio ambiente, trabalho, tecnologia e produção. Essas estudantes prepararam oficinas sobre sustentabilidade e segurança alimentar. A gente faz parte do grupo de tecnologia e produção e a gente vai levar algumas técnicas autossustentáveis. Um dos grandes feitos que a gente tem é que a gente conseguiu, com uma produtora lá de São Paulo, um material chamado Biopac. Eles forneceram para a gente, a gente ligou para lá dizendo que era para motivar a cidade em relação à sustentabilidade. E o Biopac é um material para fazer uma bioconstrução, porque lá tem muita casa de pau a pique. Então a gente vai levar uma técnica nova, mais fácil, ecologicamente correta e mais econômica. E mais resistente também. Na área do trabalho, esses estudantes vão levar oficinas de gestão financeira para microempreendedores da comunidade local. Eu vou dar oficinas de associativismo e cooperativismo, custos, que é informação de preço de venda para eles e informática. Minha oficina vai ser, primeiramente, um orçamento empresarial, que é justamente capacitar microempreendedores, sejam eles cooperados ou microempresas, como administrar o dinheiro. Também um orçamento familiar, para ajudar as famílias, então administrar esse dinheiro que elas podem adquirir com as empresas. E também as oficinas de informática, principalmente o pacote Office, de Excel, PowerPoint, Word, que vem ajudar, auxiliar nessa temática também do orçamento empresarial. Eles podem utilizar essas ferramentas de informática para isso. Sobre o meio ambiente, a proposta é levar atividades práticas que possam ser feitas no dia a dia. Bom, nós temos oficinas sobre o meio ambiente de sustentabilidade, algumas coisas práticas como produção de sabão, cola, coisas assim, que a gente possa aplicar no dia a dia com conhecimento básico de alguma coisinha. Pensando em uma forma de aproximar a comunidade dos meios de comunicação, essas estudantes vão levar oficinas de rádio comunitária e eventos para a cidade. A gente está pensando em levar alguns meios de divulgação, como que eles podem fazer esse contato com a imprensa, algumas campanhas também de valorização da cidade, como que eles podem se organizar em grupos sociais para valorizar a cidade, criar campanhas que aumentem a autoestima também dessa comunidade e pensar em eventos, eventos comunitários. Eu vou trabalhar muito com a questão das rádios comunitárias para incentivar a população, as associações que tem lá de moradores, para que possam começar a se organizar, para quem sabe fazer uma rádio na cidade. Também a gente vai trabalhar com a questão dos órgãos públicos lá, servidores públicos. Então, como que eles podem usar a comunicação para ajudar no meio de comunicação entre os moradores, porque a gente sabe que tem uma dificuldade. A operação vai durar 17 dias. Cada vez mais, o projeto Rondon tem a missão de capacitar multiplicadores em todos os cantos do Brasil.